E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus longos na cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano, tô de boa, só que o negócio é o seguinte. Acabei de ser humilhado com a moto aqui do meu amigo. Não, não, bem humilhado, né? Mas eu fui rejeitado, eu fui, tá ligado? Essa PCX aqui é a do Ian, mano, e ele emprestou ela pra mim, pra mim ir num encontro com uma menina. E chegando lá, galera, na hora que ela viu que eu tava de PCX, mano, a reação dela, velho, foi tipo assim, foi muito ruim. Ela não quis nem saber de sair junto comigo só porque eu tava com a PCX. Mano, PCX é uma moto, ó, é a moto mais simples e tal, mas é nova, entendeu? É a moto do ano, é econômica, é uma nave espacial. Eu protegi muito a PCX nesse vídeo, tá? Que fique claro aí pra você, mano. Tem até Start Stop, ó, sabe onde que tem Start Stop? Mercedes-Benz, BMW, né? XJ6 não tem Start Stop. CB1220 não tem Start Stop. PCX tem? Aí, ó, já temos um ponto pra PCX. E nesse momento eu vim aqui em casa porque ela disse pra mim ir buscar a outra moto, a moto que tava nas fotos. E é isso que eu tô fazendo agora. Eu vim aqui, mano, pegar a XJ6 porque eu vou lá encontrar com ela e eu quero ver o que que ela vai falar. Porém, se ela aceitar sair comigo, eu vou levar ela, sabe aonde? Na porta do motel e vou falar pra ela. Que pra gente se dar bem, ela tem duas opções. Ou dá ou desce. Eu vou falar isso pra ela. Nossa, mãe, que cê é doido. Ué, mano, ela é bonita, cara. Bonita, pensa numa Juliana bonita, mano. Bonita, bicha, mas... Reclamando da PCX, mano. Então, eu vou fazer esse teste, ó. Partiu. Me desejo sorte, beleza? Eu vou indo nessa aqui, ó. XJão. Vamos ligando aqui a nave, né? Aqui, ó. A nave sideral. Aqui, respeita, papai, que aqui é brava. Então, mano, partiu. Testar ela de XJ6. Vamos ver o que que ela vai falar. Rapaziada, será que ela tá esperando nós? Aí, não é que tá esperando mesmo? Não é que tá esperando mesmo? Esperou mesmo, hein? Esperei. Hã? Tudo isso é vontade de andar nessa moto aqui? Sim. Meu, cê me deixou triste, véi. Poxa, nunca ninguém negou a andar na PCX. Cê foi a primeira pessoa na vida. Tipo, XJ é legal, mas a PCX também é. Mas essa, sem comentário. Ah, o que que tem de errado na PCX? E aí? Vamos lá, vamos lá? Vamos, mas cê quer tomar um choppinho, um sorvete? O que que manda? Eu quero um choppinho. Um choppinho? Mas até ficar louco, doido ou não? Não, porque senão deve ter que guardar a moto, porque eu não posso... Eu não bebo enquanto eu dirijo, sabe? Eu vou ter que acompanhar você no suquinho. Sério? Não pode ser suquinho. É? Você aceita tudo? Não, coloca aí então o capacete e vamos. Segura, meu senhor. Seguro? Meu Deus, hein? Poxa, cê me deixou triste, hein? Cê negou minha motinha. Sabe por quê? Sabe por quê ela é fofinha? Minha tia anda nela. Sua tia? É? Sério? Poxa, complicado, hein? Mas aí, agora vai ser legal aqui? Agora vai ser do jeito que cê quer? Diz aqui? Agora vai ser gostoso. Então, né? Terceiro, terceiro, deixa o like, se inscreve no canal. Consegue subir? Se inscreve no canal, se inscreve. Rapaziada. Bora. Já andou numa dessa antes? É, já, né? Já? Porque cê gosta de motona, né? Já deve ter andado. É, tá morto, hein? Hã? Olha? O barulho dela é legal, né? Isso sim que é moto. Hã? Isso sim que é moto. Por quê, meu? Aquela moto, ela é tudo de bom. Ah, não. Cê me deixa triste, entendeu? Assim é do jeito que cê gosta? Hã? Olha. É assim que cê curte? Cê não tá me ouvindo direito, né? Não. Não? É, XJ berra, mano. Não fala assim, se inscreve no canal. Não, se inscreve no canal. 14 milhões esse ano, hein? Esse ano não, mas 2021. E vamos. Oi? A moto é top. Curtiu? Ei. Vamos num suquinho mesmo, então? Se você quiser, eu te pago um chopp chegando lá. Só que antes eu quero te levar num lugar. Aonde? Posso fazer uma surpresa pra você? Eu te levo, daí eu te mostro? Pode ser. Então vamos. Essa eu quero ver, rapaziada. Essa eu quero muito ver, mano. O que que ela vai falar? Vou parar na porta do motel, velho. Na porta do motel eu vou falar. Vou dar um 10. Tô acelerando muito, tô devagar. Ah, tá devagar, né? Você vai me falando. Eita, tá passando a mão aí em mim. Eita, tá esquisito o negócio aqui, mano. Tá esquisito o negócio aqui. Errou! Já andou numa... Já andou numa XJ6 antes? Não, essa foi a primeira. A primeira XJ6 da vida. Primeira. Diz que a primeira a gente nunca esquece, sabia? É, né? É. Diz que a primeira a gente nunca esquece. Ainda mais quando a XJ é só o cano. Quando a XJ é só o cano, é inesquecível. Nunca. Aquela moto, ela é foda, entendeu? Você tem que respeitar a história daquela moto. Poxa, a PCX do ano. Econômica. Automática. Parece um robô. É uma moto super demais. Entendeu? É isso. E se fosse com um carro desse aqui, você ia? Ah, não. Primeira a moto. Oi? Se fosse com um carro desse aqui, você ia? Não. Não? Primeira a moto. Você gosta de moto? Só moto. Poxa. Sim. XJ6 venceu. É uma BMW, pô. XJ6 venceu muito na vida. É. Mas viu, você não pode fazer isso. Eu acho que é meio que errado, sabe? O que você fez ali. Oi? Eu acho que é meio que errado o que você fez ali. Eu acho que você... Da próxima, né? Pode ir nela? Na PCX? Eu vou pensar. Você vai pensar ainda. E aprendendo onde que você vai me levar. Ah, eu não sei. Entendeu? Vamos ver o que você vai achar, né? Então tá. Eu vou te levar num lugar que é bem legal. Um lugar, assim, muito interessante. Eu gosto, né? Espero que eu goste, né? Ah, acho que vai gostar sim, pô. É. Vai, com certeza vai, entendeu? Você falou pra mim que gostava de aventura, não é verdade? Adoro. Então, aventura é comigo mesmo. Pode confiar. Confia que a aventura é comigo mesmo. Comigo mesmo, essa aventura. Não é uma aventura assim, ó, no meio do dia, entendeu? Ó, escuta o barulhão, ó. Gostou? Top. Legal, né? Opa, tá atravessando no vermelho, gusão. Curtiu o ronco? Curti. O ronco é alto, né? Curti. Top. O que aconteceu aqui, meu Deus do céu, cara? O negócio aqui tá doido. Mas já estamos chegando no lugar que eu queria te mostrar. É uma moto, meu. Oi? Isso sim é uma moto. Não, essa moto é foda, mas a PCX é mais. Respeita a história da PCX, meu. A PCX é uma lenda. Entendeu? A PCX é a melhor moto que tem. A PCX é a melhor moto que tem. Mas aí, quero ver o que ela vai ter pra dizer, hein, mano. Quero ver o que ela vai ter pra falar pra mim aqui, porque agora eu vou mandar o legítimo ou dá ou desce, velho. E vocês já deixam o like nesse vídeo aí. Se inscreve aí também. É aqui que eu queria fazer uma surpresa pra você. Ah, era aqui? Porque, ó, tipo assim, eu pensei o seguinte. Como você decidiu, assim, que só ia sair comigo por causa da moto, eu acho que a gente, tipo, pra ter um bom relacionamento, assim, começar já bem, eu vou te dar duas escolhas, entendeu? A gente te dá na porta do motel. Você que escolhe. Ou dá ou desce. Então eu tô. Vamos entrar? Vamos. Dá? Sério. O quê? Não acredito. Então tá, né? Então... Sério mesmo? Sério. Então ela vai entrar. Vai entrar. Se inscreve no canal e deixa o like. Eu tô entrando. Fui. Ah, eu fui. Tchau. 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 Obrigado.